Pronto, está gravando, Magna. Pode começar, Fernando, por favor. Então, o que que nós vamos conversar hoje, né? Nós vamos ter objetivo, vamos ter uma sensibilização, nós vamos falar do CNV, né? Nós temos um roteiro de aula, então assim, o que que eu estou pensando? Hoje eu vou trabalhar o roteiro de aula, procurei articular um pouco o roteiro com ciência e física, né? Hoje vai ser voltado um pouco mais para ciência, mas a próxima TPC vai ser com física. Então assim, eu sempre vou trazendo ou ciências ou física e tentando articular as duas disciplinas de forma que todos possam participar, né? Nós vamos ter a reflexão e no final o formulário será aberto, tá? Fernando, o formulário, você sabe até que hora nós vamos manter o formulário aberto? Oi, Magna. No caso, amanhã é feriado, né? Então, ele fica aberto hoje, né? Até as 24, né? Então, pessoal, por favor, não esqueçam de preencher o formulário hoje, porque amanhã ele já vai estar fechado. Se por acaso alguém, porventura, esquecer e não conseguir, entre em contato com o seu PC, tá? Com o seu professor coordenador, para que ele possa organizar a sua presença. Tudo bem? Pode passar, Fernando. Então, o objetivo. As nossas TPCs, como vocês sabem, o nosso foco é a formação continuada, né? Dos professores de ciência e física. E o nosso, hoje, que nós estamos começando também, hoje nós vamos falar de recuperação e aprofundamento. porque as habilidades que vieram, que vocês vão encontrar na EFAP, vocês devem ter recebido. E, se vocês perceberam, nós temos uma parte que é as habilidades de bimestres anteriores e uma parte que é a habilidade do quarto bimestre. Então, tanto ciências como física está dentro desse padrão. Por quê? Como vocês sabem, a sugestão é... Entrou. Nas aulas de ciências, por exemplo, são quatro. Então, a sugestão da EFAP, da SEDUC, é que vocês trabalhem uma aula de recuperação e as outras TPCs com as habilidades do quarto bimestre. Certo? E física, infelizmente, são duas aulas. O professor vê de acordo com as necessidades dos seus alunos, mas que trabalhe, pelo menos, uma aula com as habilidades de bimestre anteriores que os alunos ficaram defasados. Tá bom? Pode passar, Fernando. Então, vamos lá. Fernando, você pode ler para mim, por favor? Vamos lá. Mentira. A gente não fala sem pensar, né? Na verdade, eu comecei pelo fim, né, Magna? As pessoas que muitas vezes escolhem as palavras e usam aquelas que machucam mais. E aí, pessoal? Será? Será que acontece isso? O que vocês acham? Dá mais um toque aí, Fernando. Vocês acham que o Armandinho está certo? Alguém tem ideia do que ele está se referindo aí? Sobre isso? Vamos lá? O que você acha, Fernando? As vezes as pessoas falam mesmo sem pensar? No ditado popular diz que sim, né, Magna? Mas será que sempre não há um fundo de verdade no falar sem pensar, né? Será que todo discurso também não tem uma certa intencionalidade? Não sei, né? Vamos debater hoje sobre isso, né? A Renata colocou que ela concorda, que as pessoas às vezes falam sem pensar e que machucam, né? A Kátia está colocando que é relativo. Você poderia ser um pouquinho mais específica, Kátia? Por gentileza? O que significa relativo? Bom dia, Magna. Bom dia, pessoal. Quando eu falo relativo, porque tem pessoas que são maldosas, tem outras que não são. Então depende muito da questão, depende do enfoque, mas eu acho que não seria normal falar assim, de propósito mesmo, né? Por isso que eu falo, é relativo, né? As pessoas são diferentes umas das outras. Sei lá. Obrigada, Kátia. A Ana colocou que vai do momento, né? Também, né? Pode ser, né? Vamos lá, Fernando. Eu acho que... Posso falar? Oi? Pode. Eu posso falar. Só fazer um comentário. Eu coloquei assim, vai do momento. Às vezes a pessoa não está num dia bom, né? Vamos pôr assim. E pode estar uma situação, né? Envolvendo alguma coisa assim, o nervosismo, alguma situação. E pode ser que fale sem pensar, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas pensam assim. Vai falar as coisas. Puxa muito na memória. Remoe alguma coisa. Vai muito do pessoal às vezes. Tá? Tá bom. Obrigada. A Renata coloca... Tem muita gente ultimamente que faz para machucar. Se finge de amigos. Aqueles amigos, sabe? Que todo mundo tem. Obrigada, Renata. Por favor, Fernando. A boca destrói em segundos o que as mãos levaram anos para construir. E aí, pessoal? Pesou? O que vocês acham? O que vocês acham dessa frase? Você acha, Fernando? Você acha que a boca é que nem a flecha lançada que não tem volta? É, com certeza, né, Magna? A gente vai entrar nesse campo aí das competências. Muitas vezes a forma de lidar com o outro, né? Compromete, né? Então, pessoal, essa imagem que eu estou trazendo para vocês, nós temos que talvez sejam os amigos da Renata. A Renata até... não só da Renata, nossos amigos, né? Mas... dependendo do que você fala de um lado, o receptor se machuca muito. O som está legal, pessoal? A Kátia colocou, é como um sapo de pena... lançado do alto de uma montanha. É difícil catar todas depois. Isso. Depois de lançado, é muito difícil. Então, às vezes, o que você levou tempo para construir... pode ser totalmente... dependendo do que você fala, você destrói totalmente essas coisas. Passa, Fernando, por favor. A Ivete colocou... Falamos muito do termo oratória e pouco escutatória. Gostei, Ivete. Bem... Comunicação não violenta. Alguém já ouviu falar sobre isso? Por favor, coloque no chat. Se vocês já ouviram falar sobre isso... Comunicação não violenta. O famoso CNZ. Para que será que serve isso, hein, Fernando? Será que isso aí... Morte? Então, Magna... Vamos discutir. E aí, pessoal... Pessoal, ninguém... Vocês nunca ouviram falar? Já ouviram falar sobre isso? A Renata disse que não. Mais alguém? A Rosângela também colocou que não. Que é o chamado CNV. A sigla CNV. As outras pessoas já ouviram falar, então, da comunicação não violenta? O Hamilton disse que não. A Andrea também não. Mas será que isso é importante? Né? As pessoas estão colocando que não. Né? A Viviane, a Tula, o Fernando. A Ana Margarida também colocou que não. Vamos lá, Fernando. Para que será que isso serve? Vem, será que é mais um joguinho de letras do alfabeto? Bem, a questão não violenta, ela serve para fortalecer a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ai, a gente nem sabe o que é esse negócio de condições adversas, né, pessoal? Que é isso? Ninguém está passando por isso? Alguém não está passando por essas condições adversas nesse momento? Acho que não, né? Está todo mundo de boa, né? Está todo mundo tranquilo, nós estamos na paz, né? Então, a comunicação não violenta, ela é muito importante, o CNV. Mas, Fernando, o que será que esse CNV tem a ver com uma TPC focada em recuperação de aprofundamento de ciências e física? Será que essa chamada Magna está viajando na maionese? De forma alguma, né, Magna? A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, né? Mas, como você bem falou, nós estamos vivendo, talvez, o tempo mais adverso da nossa existência, né? Então, eu acho que é um tema muito importante, né? E a gente vai aprender muito. A Kátia coloca, talvez, para melhorar a comunicação, tornar o diálogo mais amigável. Obrigada, Kátia. Você está sendo ímpar. Não só você, né, como a Renata, o pessoal. Pode passar, Fernando. Por favor. Bem, a comunicação não violenta, ela está intimamente ligada por uma competência socioemocional, que é a amabilidade. E, como vocês sabem, nós temos a base nacional comum fortemente articulada com as competências emocionais. E, de quebra, o Inova, né? A Projeto de Vida, Eletiva e Tecnologia. Os três trabalham intimamente ligado com as competências socioemocionais. O pessoal tem colocado, ah, a questão das eletivas, projeto de vida e tecnologia. Então, assim, conversando com o Fernando e vendo algum material que vocês respondem, eu percebi com relação às competências socioemocionais, né? Então, assim, eu estou trazendo para vocês, eu e o Fernando, a comunicação não violenta, nesse primeiro momento, é de acordo com uma das competências socioemocionais, que ela é muito trabalhada, tá? Então, o que... Mas vamos descobrir, antes da gente começar a falar, o que é essa tal de amabilidade? Uma palavra bonita e grande, né? Então, assim, amabilidade é uma macrocompetência, que indica o grau com que uma pessoa é capaz de agir baseadas em princípios e sentimentos de compaixão, justiça e acolhimento. E quando consegue conectar-se com o sentimento das pessoas e se colocar no lugar do outro. Nesse momento, né? A minha conversa com a Ana no começo, realmente, sem perceber, a gente acabou falando muito sobre isso. Dessa questão de se colocar no lugar do outro, né? Eu vou... Ana, eu vou acabar usando uma das suas falas, você me desculpa, mas na questão da sua preocupação com a sua mãe, né? Então, você está se colocando no lugar dela, né? A preocupação com ela, como eu sei que muitos estão nesse momento também, com essa preocupação, né? E isso é um sentimento de compaixão, é um sentimento de acolhimento. Então, você está se colocando no lugar da sua mãe, o cuidado, né? Por isso que nós estamos trazendo para vocês hoje essa competência, porque essa competência também tem a ver com nossos alunos desconectados. Vocês têm colocado muito a preocupação de como trabalhar com esses alunos, porque vocês estão se colocando no lugar deles, né? Porque eles não têm acesso como outros têm, né? Então, o sentimento que vocês têm com relação a eles é muito bom, né? O que torna vocês cada vez mais seres humanos de caráter, tá? Vamos passar, Fernando? Ô, Magna, eu posso colocar algo? Sim, por favor, Fernando. Dentro desse parâmetro que você falou, uma das ações do MMR na diretoria e na questão também nas escolas, foi justificado em outras reuniões de N3, que é essa busca ativa e que aonde que os alunos estão mais fragilizados é essa questão, né, sócio-emocional, né? Então, a diretoria, né, bem como é o núcleo que compõe aí o MMR, tem feito algumas ações de implementação, uma delas é o Cuidado de Si, uma série de lives que estão sendo feitas, ATPCs formativos com este tema, na intenção de tentar, pelo menos, conversar sobre a respeito disso e tentar formar algo mesmo. Então, isso vai ao encontro da situação que nós estamos vivendo e das prerrogativas que o currículo paulista também traz. Então, por isso que o tema é direcionado nesse âmbito aí. Obrigada, Fernando. Ó, a Flávia colocou empatia. Gostei, Flávia, obrigada. Pode passar, Fernando? Bem, a amabilidade, ela tem a... Porque a amabilidade é uma macrocompetência. E dentro da amabilidade, nós temos outras competências. Então, nós temos a empatia, certo? Nós temos o respeito e nós temos a confiança. O que que eu fiz aqui, ó? Eu articulei essas competências às competências da base. Quais competências? As dez competências da base. Então, igual, por exemplo, a... Como não cabe todas, esses números que estão em verde são as competências da base. Competências da base, tá? Então, a empatia da competência da base pega a quatro, a sete, a nove e a dez. Certo, pessoal? Isso, no caso, é muito importante. Por que que é muito importante? Porque a competência quatro, né? Que está colocada aí, né? Espera só um pouquinho, deixa eu mexer aqui. A competência quatro é utilizar diferentes linguagens verbais, oral ou visual, motora, como libras, escrita, corporal, visual, sonora, Bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemáticas, científicas, para se expressar e partilhar informação, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Bem, essa competência da base, ela está intimamente ligado à comunicação. O pessoal das eletivas, eles, na hora que eles colocaram lá na sede, né? Colocaram as eletivas, eles tiveram que escolher as competências da base, né? Então, assim, quando, se você colocou a quatro, que está relacionada à comunicação, por tabela, você já vai estar trabalhando com seus alunos a empatia, como a Flávia colocou para nós ali, ó, a empatia, né? O respeito, ah, desculpa, dentro da empatia nós temos a sete. A sete, dentro da base, ela está ligada ao argumentar raciocínio crítico voltado aos valores éticos, humanos e sociais. A nove, né, que está aqui dentro da empatia, é a própria empatia e a cooperação. E a dez é a responsabilidade e a cidadania, né? Então, vocês percebam que a amabilidade, né? Que o fato de você acolher, se colocar no lugar do outro, você precisa, realmente, saber se comunicar, né? Cooperar, responsabilidade, argumentar e, ó, com relação ao respeito. O respeito, a nossa primeira competência está ligada ao conhecimento, que é valorizar e utilizar os conhecimentos que nós, historicamente, passamos para os alunos, né, sobre o mundo físico, social, cultural, digital, né? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa e democrática. Mas, o respeito, ele não é só conhecimento. O respeito, também, para se ter respeito, você necessita de uma comunicação, né? Que é uma competência da base. Você necessita, aqui, ó, volta no quatro. No nove, né? Que é a empatia e colaboração. E no dez, que é a responsabilidade e a cidadania. E, por fim, nós temos a questão da confiança. Observem que a amabilidade, ela é muito forte no nove e no dez. Por que ele é muito forte no nove e no dez? Porque o nove e no dez é onde nós temos a empatia e a cooperação, a responsabilidade e a cidadania. Portanto, quando a gente fala nessa questão de acolhimento, de se colocar no lugar do outro, é a questão da responsabilidade, é a questão da empatia, é a questão do acolher. Certo? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta até aí? E não podemos esquecer que tudo isso aqui, você trabalha, não só dentro da base, mas também dentro das aulas, muito forte, dentro das aulas de PV, de eletiva e de tecnologia. Não é isso, Fernando? Fala um pouquinho aí da tecnologia. Exatamente, né, Magna? Como você bem disse, os três componentes do Inova, quando foram pensados, eles vêm bem impregnados com essa visão das competências socioemocionais. Então, os parâmetros das diretrizes que foram pensados, foram pensados em uma norma de convívio que gere aí o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. É tanto que nós já tivemos duas formações aí pelo Centro de Mídias, falando sobre competências socioemocionais, nesse tempo que nós estamos vivendo da recuperação e aprofundamento. Então, isso, esse assunto, ele não é somente dos componentes. Os componentes novos, né, os três do Inova, eles trazem essa tocada agora, mas isso é um tema que perpassa todos os outros componentes, né, todos os outros disciplinas, né, que nós atuamos. Nós vamos ver que, como que o convívio, né, como que essa relação com o outro nos abre precedente para a aprendizagem, né. O próprio teórico Valon, ele fala quanto à questão da afetividade, estabelecer vínculos com o nosso aluno. E isso se dá, inicialmente, por meio da nossa comunicação, da nossa expressão, de algum jeito de que nós lidamos com o outro. É isso aí, Fernando. Obrigada, como sempre, ímpar nas suas colocações. Então, por exemplo, pessoal, o pessoal observa que, quando na sede vocês observaram que, para essa disciplina, se coloca carinhas e não conceitos, porque não tem como eu dar cinco para confiança, oito para respeito, dez para empatia. Isso é uma coisa da pessoa, do ser humano, que você só observa isso convivendo, passando para ele, vendo ele responder nas coisas, a responsabilidade. Então, assim, por isso que é colocado, lá nessas disciplinas do Inova, as carinhas, que é parcial, satisfatório e plenamente. Tá certo, pessoal? Ninguém é insatisfatório em empatia. Ninguém é insatisfatório em respeito. Ninguém é insatisfatório em confiança. Tá certo? E esse material relacionado à base, à disciplina, como o Fernando colocou, você observa nas respostas, na forma que você trabalha com o aluno e nas respostas que ele te dá. Tudo bem? Vamos lá. Definindo comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma forma de comunicação desenvolvida, né? Por esse cara aí, ó, Maxwell Rosenberg. Ela se baseia, né, no caso... Espera só um pouquinho. Ela se baseia totalmente, né, no que... Se baseia em que estamos conscientes das nossas necessidades e do outro. Com a finalidade de falar sem machucar e ouvir sem ofender. Vocês observam como é que ela está relacionada com a amabilidade? Amabilidade, ó, necessidade do outro. A amabilidade é se colocar no lugar do outro. Sem machucar, ouvir e sem ofender. Né? Isso não significa que você vai ficar o tempo todo passando a mão na cabeça dos outros. Você pode falar, sim, das coisas. Mas saber falar é o mais importante. Tá certo? Mas quem é esse cara, esse tal Rosenberg, né? Então, um pouquinho sobre Rosenberg, né? Ele, no caso, começou esse trabalho... Essa técnica de comunicação não violenta, esse pessoal... Ela é super nova. Ela apareceu ontem, tá? Porque ela apareceu ontem. Na realidade, essa comunicação não violenta, ela apareceu na década de 60. Tá? Com Rosenberg. O primeiro livro que o Rosenberg escreveu foi em 99. Comunicação não violenta. Né? Então, assim... E o Rosenberg, né? Ele desenvolveu todo esse trabalho em cima de estudiosos. Então, um dos caras que ele envasou o seu trabalho foi um cara que vocês também não conhecem. Que é o Gandhi. O que o Gandhi mais era? Ele não era a favor da violência. Ele era contra qualquer tipo de violência. Né? O outro cara... Vamos lá, Fernando. Toca aí. Quem é o outro cara? Será que ele envasou só em Gandhi? Não. Ele envasou também nesse cara aí, né? Pode passar, Fernando. Quem será esse cara? Carl Roger, né? E nós temos uma pessoa que também ninguém conhece, que é o Paulo Freire. Que as pessoas que já leram bastante a questão do Paulo Freire observam que a sua forma de tratar as pessoas é uma forma bem similar ao de Gandhi. A não violência, ao respeito, ao respeito, ao acolhimento, tá? Então, esse Rosenberg, de 1964, 2015, ele é falecido, mas essa comunicação não violenta, no primeiro momento, ela foi pensada para as empresas, né? Para os profissionais. Para os profissionais. Só que a hora que a gente começa a ler, percebemos que não é algo voltado para empresas, é algo voltado para o ser humano. Pode passar, Fernando. Então, pessoal, por isso que nós colocamos o CNV. Mas qual é o objetivo principal do CNV? É estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade, na empatia e satisfazer a necessidade de todos. Responde uma coisa, pessoal, rapidinho aí no chefe. Qual a necessidade, a primeira necessidade das pessoas? Uma necessidade, assim, não fisiológica ou física. Quando você está conversando com a pessoa, quando você chega num local, qual é uma das necessidades? A Rosângela já colocou alguma coisa aqui, ó. Apesar de ter colocado antes de eu fazer a pergunta, mas tem a ver com o que a Rosângela colocou. Satisfazer a necessidade de todos. A Ivete colocou atenção e respeito. Vocês concordam com isso? Não. Atenção. A Renata colocou atenção. Vamos lá, pessoal. Conversem comigo, por favor. Eu estou me sentindo sozinha. Atenção e respeito é essencial. A Kátia colocou. Isso. Alguém tem uma resposta diferente, além de atenção e respeito. A Maria Aparecida também colocou atenção e respeito. E, ó, realmente, satisfazer a necessidade de todos, quando você chega num local, o que você espera? Que você seja respeitado, né? E o respeito está dentro de que? De uma das macro competências de amabilidade. A Andréia colocou que concordo. Ser bem recebido, né? Isso, Andréia. E para você ser bem recebido, você percebe isso quando a pessoa respeita você. Atenção. A Edina colocou atenção e respeito e diálogo. Ó, muito bom, pessoal. E tudo o que vocês estão respondendo está dentro de quê? Das competências da base e das competências socioemocionais. Pode passar, por favor, Fernando, né? Por isso que a Rosângela coloca, tem uma necessidade de palavras mágicas. Como? Bom dia. Como vai? Essas palavrinhas são essenciais para qualquer um, né? Tudo bem, Fernando. Mas... Como será que a gente se comunica, pessoal? E aí? A Rosemary colocou ser ouvida. E aí, como que a gente se comunica? Fernando, como que a gente se comunica? Oi, Magna. Tem muitas formas de comunicação, né? Mas eu penso assim, eu acho que para acontecer uma comunicação, eu acho que tem três quesitos que são importantes, né? Três pilares. Não, você tem um transmissor, né? É aquele que está tentando se comunicar, um receptor e uma linha de comunicação, né? Então, um fio condutor que comunica. Então, você estabelece o que a Kátia está falando aí, um diálogo, uma relação dialógica, né? De troca, então você tem aquele que fala, aquele que escuta depois o outro, que fala e tem uma relação de troca, né? É o dialógico, é o olhar, é as expressões. E aí a gente vai caminhando por isso daí, né? Olha que legal, ó. A Renata coloca por gestos, expressões faciais. A Andréia coloca um sorriso, um olhar carinhoso, atencioso. A Kátia coloca de várias maneiras, o diálogo e o olhar. Vamos ver, Fernando? Pode passar. Bem, existe várias formas. Seja através, como a Renata colocou, expressões faciais. Hoje, eu coloquei os emotes. Por quê? Nesse momento, nós estamos usando muito essas carinhas, né? Então, assim, é no Zap, é no Face, é no Instagram, é assim, sempre tem essas carinhas, né? Às vezes, a gente até manda para os alunos, né? Uma carinha e tal, e pelas carinhas, as pessoas sabem como é que nós estamos. O outro é escrevendo. Apesar de ter sido mais utilizado a escrita, né? Porque antes era carta para cá, carta para lá. Nós ainda nos comunicamos na questão da escrita. Apesar de agora ser digital, né? Aí, nós temos o quê? Mais uma, Fernando. Gestos. Hoje, os nossos jovens utilizam muito essa questão de gestos, né? E também, né, essa questão da gente não poder... Porque, assim, o brasileiro, ele é muito afetuoso, né? Gosta de abraçar, beijar essas coisas, né? E o momento não é para isso. Então, assim, nós estamos usando muito gestos de ok, como tal, né? Que também tem a ver. É uma forma de comunicação. E, por fim, uma que não pode faltar em local nenhum, que vocês colocaram muito, é a fala. É o diálogo, né, Fernando? Dialogar é muito importante. Por isso, eu preciso que vocês utilizem duas comigo. A fala e a escrita. E aí, pessoal? Vocês conhecem uma outra forma de se comunicar? Alguém poderia colocar? Eu esqueci de alguma ou não? Não. Ô, Métrio falando. Bom dia, tudo bem? Oi! Uma vez eu... Eu adoro uma sessão da Super Interessante Antiga, que é aquela e se, né? E uma vez eu vi que tinha uma categoria que era e se toda a estácia humana fosse muda, ninguém falasse. E um aspecto que colocaram, que me marcou muito, é que provavelmente as roupas que as pessoas usam seriam mais expressivas. Então, às vezes, até a própria forma de você se vestir, ela é uma forma de comunicação, né? Você consegue ver, as pessoas tentam passar ideias e mensagens sobre elas através da forma como elas se vestem, até como elas se portam. O jeito que a pessoa senta, né? E aí entra no gesto também. Hum, que bom, Demétrio. Deixa eu aproveitar você um pouquinho, Demétrio. Me diz uma coisa. Você acha as tatuagens também uma forma de comunicação? Também. Quando você faz uma tatuagem, né? Você escolhe uma coisa que você vai colocar no corpo e vai ficar ali. Então, geralmente, tem uma significância para a pessoa. Ah, que bom. Obrigada, Demétrio. Que bom que você está aqui. A Kátia colocou algo, pessoal, que eu acho que, assim, para nós, é muito... É algo realmente que sempre acontecia. Ela coloca assim, primeiro, de várias maneiras. Diálogo e olhar. Me veio na mente, agora, o olhar da minha mãe. Risos. Eu sabia perfeitamente quando era, não, ou quando conversarmos em casa. Os olhares dela eram o máximo. Olha, Kátia, o do meu pai não era o máximo. Era terrível. Eu queria sair correndo. Mas, realmente, é isso mesmo. Pode passar, Fernando, por gentileza. Risos. 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 Aqui, a Margarida. Eu também pensei a mesma coisa. Só que tudo isso, apesar disso, o que é mais importante? O que o Fernando colocou. Que sempre vai ter um outro, do outro lado da linha, né? O eu e o outro. Isso é o mais importante. Independente da sua forma de comunicar, você sempre tem que lembrar que você está se comunicando com outra pessoa. E esse outro merece o que? Acolhimento, respeito que vocês colocaram, empatia, né? Pode passar, Fernando. Comunicação não violenta. Desconsidera completamente para quem dirige sua mensagem e os efeitos que terão sobre o seu alvo. Na nossa guerra cotidiana, nos expressamos de forma impositiva e desatenta. Vocês concordam com isso? Se nós estamos numa guerra e que realmente, muitas vezes, nos expressamos de forma impositiva e desatenta. Essas imagens que eu trouxe aí, elas têm a ver com isso? O que nós estamos vendo agora, neste momento, na televisão? A Renata coloca que sim, egoísmo. O Demérico, sim, é um dedo na ferida, né? É isso aí. Pessoal, no jornal independente, jornal sensacionalista ou outro de informação, ele está trazendo muito essa questão de pessoas sendo agredidas, né? E por que será que está acontecendo isso? Será que é porque as pessoas estão ficando mais tempo juntas? E elas estão tendo problemas justamente em se comunicar? Vocês concordam comigo? Todos estão sofrendo? Será que é só as mulheres? Só os homens? Só as crianças? Só os idosos? E aí? A Renata diz que concorda? Só a Renata concorda? O Demérico. Deixa eu ver aqui. Antipedagógico, ser agressivo, mas todo mundo já levantou a voz em algum momento na sala. Realmente. Muitos casos de separação ocorrem por isso. Essa comunicação, né? Magna. Oi. E pegando aí o gancho que o Demérico colocou pra gente, né, da questão da agressividade, se a gente pensar no nosso contexto atual agora, que as nossas relações sociais, elas estão intensamente mediadas por tecnologia, a gente percebeu que essa questão de comunicação hoje, ela está muito, digamos, tóxica, né? O cyberbullying, a questão como que trata o outro, os nossos alunos, é uma geração que não tem o mesmo multiletramento que nós temos. Eles cresceram já com o uso de tecnologia extensivo, principalmente essas tecnologias de comunicação. Então, eles se comportam de uma forma na rede que muitas vezes nós não conseguimos entender a forma de expressão, de multiletramento deles. Então, você percebe hoje nitidamente que essa questão do CNV, ela é muito importante, a netiqueta, né? Por quê? Porque parece que muitas vezes não há filtros, não há a empatia, não há o pensar no outro, não há... Porque eu não jogando a culpa nessa geração, mas parece que a internet, a tecnologia, ela tem fomentado esse estilo, essa cultura de ser egoísta, né? De colocar a minha opinião e dou a quem doer, né? Então, parece que é um fomento hoje e a gente está lidando com isso, né? É isso que o Demetrio acabou de colocar, ó. A internet cria uma máscara. Você não sabe quem está do outro lado, os fakes, os perfis falsos, O único fator limitante das ações dessa pessoa é a própria consciência. Exatamente. Parece que é uma perda da consciência coletiva. Algo ficou individualizado, né? Pragmático, egoísta, né? Muito bom, Fernando. A Rosângela coloca, há uma irritabilidade, né? No ar, né? Quando só... A Andréia coloca, quando somos pressionados, falamos sem pensar. Nem sempre é uma desconsideração. Muito bom. Pode passar, Fernando. Por favor. Bem, então, a comunicação não-violenta nos ensina a agir com compaixão, empatia e solidariedade. Mas de que forma? Vamos ver, Fernando? Bem. Vocês sabiam que a girafa é o símbolo da empatia? Bem. E a girafa também é o símbolo da comunicação não-violenta. Mas por quê? Bem, primeiro, as orelhas da girafa são grandes. Mas por que ela tem as orelhas grandes? Para escutar com empatia. Certo? O outro, Fernando. Que eu acho que é um dos mais legais. Vamos lá. Magna? Oi. Pode passar. Já passei. É que não chegou para mim. Bem. Ela tem um pescoço longo para ver de longe e além do julgamento. Então, veja bem. Escutar é algo muito bom. Ver de longe sem julgar. A girafa, não sei se vocês sabem, ela tem o maior coração do mundo. A comunicação não-violenta é a linguagem do coração. E, por meio dos cascos, a girafa expressa suas necessidades de autenticidade. Certo? Por isso que a girafa, ela é o símbolo da empatia, né? E por tabela da amabilidade, certo? E da comunicação não-violenta. Legal, né? Pode passar, Fernando. Fernando. Bem, mas vamos falar um pouquinho dessa girafa. A girafa é o mamífero com o coração mais forte. Quem está ao seu redor, olha que interessante, pessoal. Consegue escutar seu coração bater. Quando está deitada, os animais próximos sentem a frequência do seu batimento e sempre sabem quando o seu coração parou de bater. Seu coração dista, em média, dois metros do seu cérebro. Então, a distância até é interessante, né? Se vocês forem ver, né? Já pensou? Porque a girafa é enorme. Então, o coração lá embaixo e o cérebro lá em cima. Como foi colocado, porque ela tem o pescoço longo para simplesmente ver mais longe. Pode passar, Fernando. Mas o que tudo isso tem a ver? O seu coração, ele tem que levar o sangue pelo seu pescoço até o cérebro. Veja bem, são dois metros, né? Com um coração assim tão grande, podemos propor a ideia de que as girafas ouvem com o coração. Sem julgamento de valor, apenas observando com empatia e um semblante afeituoso. Se vocês já viram a girafa, ela traz sempre aquela cara de mãezona, né? Pelo menos eu acho, né? Na minha opinião, ela tem cara de mãezona. Podemos entender que o pescoço alongado representa a visão. A capacidade de ver claramente o cerne da questão. Além disso, as girafas se alimentam de acássia, uma planta com muitos espinhos. Dessa forma, podemos aprender com as girafas como atravessar as dificuldades das relações e encontrar o prazer e a nutrição que sustenta e nos dá um sentido à nossa vida. Então, assim, vocês veem que é bem interessante. O Nelson colocou aqui... Adoro essas antropomofizações. Nossa, Nelson, você foi buscar essa palavra onde... Eu não conhecia, desculpa, pessoal, perdão. Mas eu não conhecia essa palavra. Por favor, Nelson. Traduz. Oi, pessoal. Bom desfavos. Está ouvindo, Magna? Oi. Estou me ouvindo, agora estou. Essa antropomofização é atribuir valores humanos a animais. Nossa, que interessante. Isso é comparar o comportamento humano com alguma característica de algum animal. E isso ocorre com certa regularidade. E no caso aqui da nós, na área de ciências e biologia, nós estudamos isso. É muito comum as pessoas atribuírem valores humanos para os animais. Então, quando você fez essa comparação da girafa, aí eu comecei a morrer de rir. Porque eu acho isso muito legal e criativo. Precisa ter também muita criatividade. Era só isso. Muito obrigada, Nelson. Está vendo, pessoal? Eu acho que o que a gente mais sente falta é desse contato, desse um, você aprendendo com o outro. É uma coisa muito importante. Por isso que eu gosto quando vocês participam. O aprendizado que cada um traz consigo é único. Por que não disseminá-lo para os outros? Bem, como praticar, então, o CNV, a comunicação não violenta? Primeira dica. Tirarmos o foco das atitudes e fala do outro e colocarmos nas necessidades. Como nos comunicar usando o coração? Bem, de acordo com o CNV, temos quatro etapas. Vamos lá, Fernando? Nós temos a etapa da observação, está certo? Do sentimento, do pedido e da necessidade. Está certo? Mas como será que isso funciona? Será que tem uma lógica? Será que tem uma regra? Vamos ver, Fernando? Como que a gente consegue trabalhar essas quatro etapas? Bem, vamos lá. Primeiro, observar os fatos sem avaliar de forma julgadora. Isso é difícil, né, pessoal? Bom, fale do acontecido sem taxar ninguém. Expressar com sentimento em relação ao que estamos observando. Sentimento, estado emocional, diferente de opinião. Expressar nossas necessidades e pedidos. Necessidade é como valor. Fazer pedido de forma específica e clara. Pedindo o que você quer. Não o que você não quer. Certo? Então, assim, vocês veem assim, que são quatro elementos que, com um pouquinho de cuidado, eu creio que a gente consegue mexer com isso. Né? Vamos lá, Fernando? Vamos lá, Fernando? Então, pessoal, é o seguinte. Nós temos quatro etapas, certo? Essas etapas, né, que foram colocadas aí para vocês, né, que são observação, sentimentos, necessidades e pedidos. São quatro etapas. Em conversa com o Fernando, hoje nós vamos trabalhar só a observação. Nas outras ATPCs eu vou trazer sentimento, necessidade e pedido. Mas por que isso, Magna? Porque eu acho que a comunicação violenta, ela parte do respeito. Como vocês mesmos colocou. Então, eu não quero atropelar. Vamos devagar, né? Então, um combinado que eu quero fazer com vocês, hoje, é a questão da observação. Né? E o que é essa observação? Como está aí? Observação. Quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como uma crítica. Nossa. Quando combinamos observação com avaliação. Nós já passamos por isso. Então, o que é essa observação? Antes de tudo, é preciso observar a situação com neutralidade. Tá? É uma boa maneira de se fazer isso, é recapitulando tudo que a outra pessoa diz. Usar. Eu escuto você. É melhor do que usar. Você está dizendo. Porque dá chance da pessoa te corrigir, caso você tenha escutado, ou melhor, interpretado errado. O que ela diz. É preciso evitar, é preciso evitar, a todo custo, iniciar a conversa com desentendimento. Ó, eu acho isso. Ou, eu acho aquilo. Antes da pessoa confirmar se quis comunicar o que você entendeu. Então, assim, a gente sempre fala assim, ó... Será que vai chover? Ah, eu acho que não. E aí? Tá? Então, assim, essa questão eu sempre falo, pessoal, a gente acha na esquina, quando a gente está ali conversando, tem sentido nenhum. Mas quando a gente está voltado numa sala de aula, usar o acho, tem que saber como você vai aplicar isso e como a pessoa que vai receber a resposta, vai receber essa resposta sua. Então, e uma coisa que eu acho bem importante, ó... Usar... Eu escuto você... É melhor do que... Você está dizendo. Né? Então, veja bem que parece que, assim, você está falando a mesma coisa, mas não de uma forma agressiva. Vocês concordam, pessoal? Vocês... Porque o pessoal está tudo caladinho, eu gostaria que vocês colocassem alguma observação. Não, Fernanda, eu volto ao anterior, por favor. Né? E aí? O que vocês acham? É isso? Pessoal? Sim. Pessoal, coloca só sim. Sim, isso mesmo. Renata. Mas vocês concordam com o quê? Com o que que vocês concordam? Hã? Como mais? Oi? Alô? Vocês concordam com o quê? Claramente. Sabendo se comunicar, conseguimos evitar discussões. A Michelle colocou. Com clareza... Com clareza... Com clareza de forma... Com clareza e forma como nos comunicamos. O Nelson. As palavras magoam. Acusam e ofendem. Isso. Né? Então, pessoal, saber se comunicar é muito importante. Mas, assim, a observação também é importante. Renata, principalmente se fizermos a comunicação sem julgamento. É isso aí, Renata. Então, você está pegando o fio da meada. Né? Fernando, pode passar o outro, por favor. Agora, nós vamos para um exercício de observação. Então, assim, pessoal... Aqui vocês podem observar assim, ó. Circule o número de qualquer afirmação que seja uma observação pura. Sem nenhuma avaliação associada. Né? Então, como que eu vou colocar isso? Né? Como que eu vou fazer isso? Bem, o que eu gostaria que vocês colocassem aí. Os números. De observação pura. Mas o que é uma observação pura? É aquela observação aonde não tem julgamento de valores. Então, qual deles, ó? Primeiro. Ontem, João estava com raiva de mim. Sem motivo. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a novela. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Meu pai é um homem bom. Maria trabalha demais. Luiz é agressivo. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. É, Fernando, tem como você ver as respostas aí pra mim, por favor? O que o pessoal mais está colocando? Oi, Magna. O pessoal está colocando a questão 7. A Renata colocou a 7. A Unelso a 7. A Andréia a 2. A Kátia a 2. O Hamilton a 5. Sei. Quantos são essas? Tem mais alguém, pessoal? Vamos lá? Sim. Tchau. 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 A Michelle está colocando, penso que depende do filtro de cada um, Ana Cristina 5. O Nelson está falando, a Rua Unhas revela seu estado emocional, aflição, ansiedade, medo, tensão. Bem, então vamos lá. Qual seria, basicamente? Então, vamos à primeira. Ontem, João estava com raiva de mim, sem motivo nenhum. Na realidade, a parte que está, sem motivo, é uma forma de avaliar. Eu estou avaliando. Eu estou dizendo, não tem motivo. Na realidade, eu estou dizendo o seguinte, eu não fiz nada. Então, é uma forma de avaliar. Certo? A dois. Ontem à noite, Lúcia roeu azul enquanto assistia a novela. Tudo bem, eu apenas fiz uma observação, que ela estava roendo as unhas. E, por tabela, como vocês colocaram, eu já estou percebendo que ela estava o quê? Estressada. Então, eu não fiz nenhuma avaliação. Eu apenas comuniquei um fato que estava acontecendo. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Outra coisa, eu apenas contassei um fato. Marcelo não pediu minha opinião. Quer dizer, é uma observação pura. Tá? Eu poderia falar assim, ó. Marcelo falou demais durante a reunião. Por isso, não pediu minha opinião. Quer dizer, eu estou avaliando. Quer dizer, ele falou muito. Como ele falou muito, não pediu minha opinião. Então, seria uma avaliação. Meu pai é um homem bom. Isso, na realidade, eu estou avaliando o caráter do meu pai. Não é uma observação. É uma avaliação. Então, quando eu falo, a pessoa é boa, a pessoa é ruim, a pessoa é chata, a pessoa é linda. Eu estou avaliando. Né? Certo? Maria trabalha demais. Eu também estou avaliando. Maria trabalha além do normal. Né? Luiz é agressivo. Também é uma avaliação. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. É uma observação pura. Muita gente colocou o sete, né, Fernando? Hã? Isso mesmo, Magna. Né? Né? Tiveram mais sete. O que seria uma avaliação? Eu poderia avaliar... O que eu posso fazer de avaliação? Como seria? A Cláudia foi a primeira atendida. Ela era a primeira da fila. Eu estou avaliando. Né? Mas eu apenas constatei. Então, quer dizer que eu posso falar a mesma coisa. Certo? De forma que... Sem emitir valores, né, Fernando? Concorda comigo? É. A questão do juízo de valor... Não é, Magna? Isso. Aí... Por favor, Fernando. Passa o outro. Oi, Magna. Oi, alguém quer falar? Eu... Quem quer falar, por favor? Magna. Oi. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Dá para voltar um pouco... Só o slide? Qual que você quer? Ó, me explica... Me explica... Eu quero só que você me explica aqui, ó... A sete, por exemplo... O que eu teria que fazer nessa frase... Porque eu penso assim, ó... Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa... E se eu sentisse assim, ó... A Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana... Ela sempre quer ser a primeira da fila, entendeu? E se eu entender dessa forma... O que eu teria que usar nessa frase... Para não entender ela da forma como eu pensei agora? É uma pontuação diferente? Ó, Mar... Não, aqui... Não pediu minha opinião durante a reunião... Quer dizer... Marcelo não pediu... Como que eu explicaria isso, entendeu? Da forma como eu estou comentando e não está aí... Não sei se você está entendendo o que eu estou falando... Porque... Por trás da frase... Dá a impressão que eu posso interpretar por a forma... E o que eu teria que usar para não interpretar, entendeu? Não, é porque assim... Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião... Eu constatei um fato... Eu não avaliei... Por que ele não pediu? Você entende a diferença? Quando eu apenas constato um fato... Entendeu? Bom... Cláudia foi a primeira da fila... Todos os dias dessa semana... Eu estou dizendo apenas que ela foi a primeira da fila... Eu não avaliei... Por que ela... Porque... Tipo assim... Cláudia foi a primeira da fila... Todos os dias... Por isso... Antes... Eu estou avaliando... Não estou? Hã? O que eu falei? Que além dela ter sido... Ser a primeira... Ela também foi a menina do primeiro... Né? É... Meu pai é o homem bom... Eu estou avaliando... Meu pai... Alô? Alô? Oi? Eu entendi... Quem você fez isso? Tá bom... Obrigada... Então assim... Ô... Ô... Você constata... Oi? Quem está falando? Eu acho que eu... Estou mais ou menos igual a professora que estava falando... Não sei se o Andrei estava falando... É... Que nem... No outro slide lá... Estava lá... É... 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 É do... Uai... Como que é? Fernando não pediu minha opinião... No... Na reunião... Marcelo... Marcelo... Se eu já estou falando isso... Que ele não pediu minha opinião... É porque eu esperava que ele pedisse a minha participação... Minha opinião... Então... Então... Mas quando você... Eu lendo... Eu lendo essa frase... Se a pessoa colocou que não pediu a opinião dele... É porque ela esperava que desse a opinião... Por isso que eu não achei que era... Né? E... E... Mas eu acho que assim... Isso da observação... Vai muito da interpretação da pessoa... E também... É... Do jeito que ela vai ler... Que nem... Às vezes eu falo... Eu não gosto até de ficar muito em WhatsApp... De mandar mensagem... Porque às vezes você manda uma mensagem... A pessoa... Ah... Está sendo grossa... Às vezes é o jeito que a pessoa escreve... Ela não está sendo grossa... Então acaba acontecendo muito assim... Na escrita... Sem um ponto... Sem qualquer coisa... Uma interpretação totalmente diferente... Isso... Exatamente isso... Então... Então assim... Vamos para o próximo... Para ver se deixa mais claro para vocês... Próximo, Fernando... Ó... Comunicação... Eficiente... Exemplos de observação e avaliação... E exemplos de observação sem avaliação... Tá... Vamos lá... Usar verbo de conotação avaliatória... Tá... Então eu trouxe alguns exemplos para vocês... Implicar que as inferências de uma pessoa... Sobre os pensamentos... Sentimentos... Intenções... Ou desejos de outra... São as únicas possíveis... Tá... Então são verbos de conotação avaliatória... Exemplos de observação com avaliação... Veja bem... O trabalho dela não será aceito... Eu estou avaliando... Já estou dizendo... Que o trabalho dela não vai ser aceito... Como que eu posso... Falar a mesma coisa... Tá... Mas de forma que não seja... De uma forma avaliatória... Acho que o trabalho dela não será aceito... Tá... Uou... João... É que eu li o de baixo e não li o de cima... Vou voltar em de cima... Ó... João vive deixando tudo para depois... Estou avaliando... Que tudo que a gente pede para ele fazer... Ele deixa para depois... Parece os nossos filhos... Né... Bem... Eu posso falar de outra forma... O João só estuda na véspera das provas... Tá... Outra aqui ó... Usar os verbos de colocação avaliatória... Confundir previsão com certeza... Exemplo... Se você não se alimentar direito... Vai ficar fraco... Tá... Então eu tenho certeza... Se você não comer... Vai ficar fraco... Estou avaliando... A mesma frase... Se você não se alimentar... Tendo que sua saúde fique prejudicada... Eu não falei a mesma coisa? Pessoal? Vocês estão entendendo ou não? Com esses exemplos? Mirela? Sim. A Mirela e a... E a outra que... Oi... É o Demetro, né? Tá falando? Isso... Eu diria que... Isso... Isso... A comunicação não violenta... Seria uma forma de usar... De... De eufemismo... Talvez? É... Creio que... Você pensar em uma forma de... É bem certo de... Passar a mesma ideia, né? Uhum... Sim. Perdão. Passar a mesma ideia... De uma forma que não se sinta... 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 Ou avaliado, né? É porque às vezes a gente... A gente como pessoas que vivem avaliando, né? Às vezes a gente não enxerga a crueldade por trás do ato de avaliar, né? O peso por trás do ato de avaliar. Mas... Por essa ótica faz sentido, né? A gente evitar essa coisa de... Tudo tem que passar pela minha validação... Esse embate, né? É... Evitar o seu embate, né? Essa necessidade... Está sempre... Está sempre avaliando o outro... Essa necessidade... Que a gente acaba desenvolvendo... No hábito da profissão... Isso, de uma certa forma... Tem uma falta de empatia... Você não valida o sentimento do outro... Só as ações dele, né? Isso... A Maria Cristina quer falar alguma coisa? Não? Magna... O outro, ó... Magna... Falta dez minutos... Oi... Tá... Vocês perceberam, pessoal... Por que que eu estou dividindo? Vamos andar rapidinho... Para dar a introdução na recuperação, ó... Então, assim... Não ser específico a respeito das pessoas a quem se refere... Chinês não limpa a casa... Uma avaliação... Não ouvir aquela família chinesa limpar a calçada... Usar palavras que denontam habilidade... Sem indicar que se está fazendo a avaliação... Antônio é um péssimo jogador de futebol... Estou avaliando que ele é péssimo, já... Bem... Em vinte partidas, Antônio não marcou nenhum gol... Eu apenas falei... Constatei um fato... Usar adverbos e adjetivos de maneira que não indica que está fazendo uma avaliação... Carlos é feio... A aparência de Carlos não me agrada... Então, assim... Vocês viram que você diz a mesma coisa... Mas de uma forma que o outro não se sinta tão... Né? Pode passar, Fernando... Está passando... Está passando... É que para mim está demorando para chegar, né? É, está dando um delay, parece... Mas não tem problema... Então, assim... Então, assim... Pessoal... Na próxima... Na próxima APPC... Nós vamos voltar nisso... E vamos falar do sentimento... Agora nós vamos começar com o roteiro de aula... Tá? Também... Eu sei que não vai dar... Pode passar, Fernando... Não vai dar para fazer tudo... Certo? Então, o roteiro de recuperação e aprofundamento... O componente... Né? Que é... Vocês já sabem que é... Ciências e... Física, né? Que sou eu e Fernando... Aí eu trouxe só alguns questionamentos aqui, ó... O que eu quero que os alunos aprendam... Então, quando eu for planejar alguma coisa... Né? Porque, assim... Não é pegar qualquer coisa... E eu sei que vocês não fazem isso... Né? Mas eu tenho que levar em consideração... Algumas coisas... O que eu quero que meus alunos aprendam... E por que eu quero que eles aprendam... Aí eu... As habilidades... E no conteúdo... Né? No objeto de conhecimento... Tá? Quais materiais... Que... Eu posso usar... Eu vou usar o quê? Eu vou usar a internet... Eu vou imprimir... É... Eu vou pedir o quê? Qual será o processo? De que forma aí... Eu quero que isso ocorra... Né? E uma coisa importante... Como eu vou realizar o monitoramento dos alunos durante a realização... De uma sequência... De uma atividade... Ou de uma lição... Veja bem... Olha a palavra que eu usei... Monitoramento... Tá certo? E não avaliação... Tá certo? Pode passar, Fernando... O Magna... Ah... Oi... Desculpe te interromper... Será que não é melhor a gente parar aqui e voltar a partir dessa habilidade no próximo ATPC? Vamos ver os nossos colaboradores... O que que vocês acham, pessoal? Por favor, convertem comigo... Eu acho que... Abra o microfone e conversem comigo... E conversem comigo... Por favor... Eu concordo... Eu acho interessante a próxima aula... Tudo bem... Oi... O pessoal tá colocando no chat... Que tudo bem... Né? O Nelson... Por mim eu continuo... Magna... Por mim continua... Continua... Eu acho que pode continuar também... Quem falou que por mim continua? A Cátia... A Cátia... Olha... Pessoal... É o seguinte... O Fernando, assim, está correto... Nós temos nossos horários... Falta cinco minutos para terminar... Eu gostaria muito de passar a questão da recuperação... Mas eu acho que se eu estiver errada... Me corrijam... Mas eu acho que foi proveitoso sim... Esse primeiro momento da comunicação não violenta... Gostei de conversar com vocês... Né, Fernando? Vocês participaram... Vocês participaram... Né? E assim... A comunicação não violenta... Principalmente nesse... Nesse ponto que nós paramos agora... Fernando... Você já pode colocar o... Por favor... O link, né... Do formulário... É assim... Essa questão da observação... Ela tem muito a ver... Conosco... Porque assim... Às vezes eles falam assim... O professor... Ele está monitorando... O que é monitorar? Não é um observar? Né? Até na sala... Você observa bastante... Né? Então vai ficar para a nossa próxima TPC... O item 2... Que é sentimento... Do CNV... E nós vamos trabalhar... Com essa habilidade... É... Essencial... Né? Essa habilidade essencial... André colocou... Recuperação é tema importante... Precisamos de mais tempo... Tudo bem, André... Então... Na próxima... Nós vamos começar... Com a recuperação... E depois... Trabalhamos com a questão do sentimento... Pode ser assim? O que é que vocês acham, pessoal? Pode ser... Então... Na próxima... Começamos com a recuperação... Né? Vai ser essa parte do nono ano... Certo? Com essa habilidade... A habilidade essencial... E depois... A gente conversa mais um pouco... Sobre a questão... A segunda etapa do CNV... Que é sentimento... De acordo com os pedidos de vocês... Então, pessoal... Eu espero que vocês tenham... Assim... Gostado... Né? Da TPC de hoje... Eu, pelo menos... Eu gostei... Eu acho que o tema... Muito interessante... Ele faz a gente parar... Para pensar um pouquinho... Né? Trabalhamos hoje... Também... Muito a competência... Socio-emocional... É... Vocês contribuíram muito... Falamos um pouco da... Do Inova... Das tecnologias... Então... Assim... Hoje... Vocês... Como sempre... Foram maravilhosos... Fernando? Eu só tenho a agradecer... Né? Professores... Professoras... É... É... Não... Não conseguimos concluir... A pauta... Mas... Eu acho que o interessante... Foi isso... Né? Uma boa reflexão... Pensar... Né? Como que... Nós... Estamos... Estabelecendo... Essa reflexão... O assunto... Não se esgota... Né? A Magna... Já bem falou... Nós... Iremos continuar... Nos outros... ATPCs... Só que agora... Vamos... Vamos fazer a inversão... Né? É... Como a sugestão... Iniciaremos aí... Pela... É... Pela... A recuperação e aprofundamento... Que depois voltamos... Né Magna? Sim... Então... É... Foi muito proveitoso... Muito bom mesmo... Eu só tenho que agradecer a vocês... Muito obrigado... Viu? Isso... Aí pessoal... É o seguinte... O que que eu vou fazer... Vai ficar... Eu e o Fernando... Nós vamos conversar... Então assim... É... O PPT vai ficar lá no blog... Mas vai ficar o PPT... Até a observação... Tá certo? Tudo bem? E ó... Muito obrigado... Fiquem com Deus... É... O pessoal que puder abrir... As câmeras... Eu quero ver o rostinho de vocês... Pode ser? Fernando... É... Para de projetar... Alguém quer abrir as câmeras... Só para me ver o rosto de vocês... Um pouquinho... Para me matar a saudade? Sim... Demetro... O formulário de presença... O... Fernando já colocou... O que é 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 o que Obrigado.